E na madrugada desta terça-feira, a polícia militar foi a primeira a chegar no local de um acidente trágico de trânsito na MGC 451 entre Itamarandiba e Carbonita. A família viajava de Colatina, no Espírito Santo, para Muntes Claros e em um determinado momento o carro que eles estavam saiu da pista. A motorista, habilitada, perdeu o controle da direção e capotou parando com o carro com as rodas para cima. O passageiro, marido dela, foi encontrado fora do veículo. O SAMU foi chamado para prestar o socorro às vítimas e confirmou o óbito do homem de 41 anos. O SAMU, então, encaminhou a senhora para o hospital Dr. Afonso Pavi, onde recebeu o atendimento médico e também a área do acidente. Foi isolada para a retirada de peças, objetos e também o óleo que ficou na pista. E aí